Mas falando, né, de novo ali em relação ao horário, vai ficar congelado aqui no jogo porque, né, eu estou com a opção desativada, mas caso a sua opção esteja ativada, eu acho que vai estar compatível com o seu sistema, seja ele de celular, na Enfermeira de Oi smartphone ou no seu Windows. Você joga como, Enfermeira de Oi? As suas hacks de GBA. Você joga pelo celular ou pelo computador? Você joga na calculadora, Enferme... ok, talvez até pra rodar mesmo, Enfermeira de Oi, um pokémonzinho na calculadora. Eu não ficaria surpreso, deixa eu passar pra cá, eu acho que só não roda num dispositivo que seja multilaser. Desculpa, deixa eu passar. Por quê, né? Por que fazer piada no Big Gamer da Iniciativa de Tecnologia Nacional? Por que isso?